Eu entrei no mundo com estruturas de personagens E a primeira estrutura tá aqui nesse oceano, véi O problema é que tá muito escuro É esse barco naufragado aqui? Eu acho que não, né? Será que não tem... Ali, véi! Esse aqui é o restaurante do Siricascudo E esse aqui é o Bob Esponja Bem-vindo ao restaurante do Siricascudo! E a partir de agora, você está preso nesse mundo dos personagens A única forma de escapar é derrotando o Gumball Gigante na cidade dele Gumball Gigante? Bem, ele é o chefão final Mas pra isso, você precisa desbloquear 10 estruturas de personagens Coletando alguns itens específicos Eles estão neste livro Os personagens vão te dar itens especiais que você pode usar contra o Gumball Boa sorte, baa! Então eu ganhei um livro com os nomes dos personagens E os itens que eu preciso pegar pra desbloquear eles E o próprio Bob Esponja, você troca alguma coisa? Ele tem aqui, ó Barras de ferro por espátula, refrigerante e hambúrguer de siri Já vou olhar nesse baúzinho aqui da estrutura naufragada E tem muito ferro, muita pepita Com esses itens eu já consigo trocar aqui, ó Eu preciso de uma espátula O que essa espátula faz, véi? Meu Deus, ela tira hambúrguer de siri! Você tá maluco? Eu peguei dois refrigerantes e também alguns hambúrguers aqui Eu vou pegar mais hambúrguers, na verdade Nossa, véi Deixa eu tomar um refrigerante pra ver o que acontece Olha, eu ganhei velocidade e resistência E o hambúrguer de siri me deu vida extra E tudo isso por 15 minutos Cara, é bizarro saber que essa foi apenas a primeira estrutura de 10 que a gente vai encontrar E esse livro aqui mostra que a gente precisa de ferro agora Aqui parece que tem uma caverna Não, não é uma caverna, véi Eu preciso encontrar uma caverna pra pegar ferro Ah, eu preciso testar os itens também, né? Meu Deus, a espátula é forte Forte nada, véi Uma galinha que é muito fraca Ih, véi, aqui tem uma caverna Vamos descer Nossa! Ainda bem que eu tô super forte Porque eu teria morrido muito fácil Será que o carvão droppa alguma coisa? Apareceu no chat Um drop acabou de cair Vá lá e descubra qual personagem você terá que explorar Olha lá! Mano, eu preciso chegar lá, véi Vou subir uma torre aqui muito louca Ah, venha! Não! Arrei! Aqui, vamos ver o que que é Nossa, a cabeça do Mickey Tá maluco, véi Então tá, né, véi? Como é que faz aqui a estrutura do Mickey? Vamos clicar Cliquei na estrutura do Mickey Eu tenho quase certeza que esse cara aqui não é o Mickey, véi Se é o Mickey Olha aqui na minha cara Eu acho que aquilo ali é o Mickey, não? Eu tenho quase certeza que lá é o Mickey Só que antes da estrutura do Mickey Eu quero testar esse hambúrguer Uh! Ele é muito poderoso Nossa senhora! Creeper! Meu Deus, eu tô muito poderoso Eu tenho que descobrir como entrar na estrutura do Mickey, véi Eu não sei se é pra cima ou se é pra baixo Tem que subir nas orelhas dele Eu tô vendo alguma coisa ali em cima, hein Aqui! Opa! Tudo bom, Mickey? Ih! Olha só, apareceu aqui Uhul! Eu sou o Mickey Mouse Eu sei que você é o Mickey Mouse, cara E eu ganhei uns itens Mochila da Mane e shorts do Mickey Deixa eu equipar aqui os itens do Mickey e da Minnie Meu Deus! Que isso? Nasceu um monte de Mickey aqui, véi Quem são vocês? Meu Deus! Vocês estão ouvindo isso? Oi, crianças! Oi, crianças! Então é isso, mano A gente conseguiu desbloquear aqui a estrutura do Mickey Ai, eu quase tomei dano de novo, véi E agora eu tô pronto pra ir pra escola, véi Olha a minha mochilinha do Mickey Mouse Que incrível, mano Bonitinha Eu tô curioso pra saber se esses bichos vão me ajudar, véi Eu não sei Meu Deus! Nasceu mais Mickey! Que horror! Eu tirei essa mochila porque senão ia ficar nascendo um monte de Mickey Eu queria encontrar um pouco de cascalho aqui pelo mundo, véi Porque eu tô louco pra conhecer a estrutura do Buzz Lightyear Eu não faço ideia de onde esteja essa parada, mano Opa! 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 Cascalinho! Cascalinho, vem cá Peguei cascalinho e um drop acabou de cair Vá lá e descubra Ó, os Mickey! Tô atacando o zumbi, véi Que isso! Que da hora! Um drop acabou de cair aqui em cima de nós Vamos dar uma olhada Ai, caramba! Ó o dropzinho Vamos pegar... Ih, a cabeça do Buzz Lightyear Senhoras e senhores, eu vou craftar a estrutura do Buzz Lightyear Cliquei Eu já nasci aqui, os Mickey não vieram comigo Isso não é algo tão ruim, né? Porque eles ficam fazendo barulho Tô curioso pra entender a estrutura do Buzz Lightyear Essa caverna não é do Buzz Opa, tem ouro ali Hum, ouro é sempre bom, hein Ai! Sai, esqueleto! Calma, eu acho que eu preciso de uns Mickey pra me ajudar, véi Pronto! Vai lá, Mickey! Faça seu trabalho! Ah, moleque! Eu vou aproveitar esses ferros pra fazer uma picareta e coletar esse ouro, mano Porque não dá pra bupear, né, véi? O ouro tá aqui de graça pra nós Pelo que eu percebi, esses ouros tão nos dando um caminho Pra onde tá a estrutura, véi? Tem bastante ouro Ah, tá ali! Eu tô quase chegando, véi! Cheguei! Cadê o Buzz? Buzz Lightyear! Apareça! Tá aqui, véi! Tá aqui! Olha! Ele troca asas do Buzz Lightyear e chapéu do Woody Preciso de pena, preciso encontrar umas galinhas Tem galinhas ali, véi Virem penas Uh, temos duas penas Mais galinhas, já tem as penas que eu preciso Transforma o ouro em pepita de ouro Vamos chegar aqui e comprar Hum, só consigo comprar o chapéu? Não, eu consigo comprar asas dos Buzz Lightyear, véi Eu vou equipar essa asa aqui, véi Uh, que da hora! E como é que funciona? Meu Deus, eu posso sair voando! Ao infinito! E além! Que da hora, mano! Caraca, isso é só a terceira estrutura Mano, e ainda tem o chapéuzinho do Woody, véi Que eu preciso de couro, né? Então pra encontrar uma vaquinha não vai ser muito difícil Eu só saio voando aqui Venham, vacosas! Apareção para o Buzz Lightyear O Buzz Geleir Mano, do nada o Minecraft virou Toy Story Eu vou mergulhar Ui! Ha, moleque! Olha o que eu encontrei aqui, hein? Ah, não dropou couro Vou matar você com a espátula Dropa couro Não dropou couro! Isso aqui dá dano, véi Eu só não posso perder de vista a estrutura do Buzz Ela tá lá atrás, ó, tá vendo? Agora eu vou tentar atravessar esse oceano Pra encontrar uma vaca E depois eu volto pra procurar a estrutura Nessa ilha aqui não parenta ter muita vaca, não Vamos, apareçam, vaquinhas Aqui tem Vamos, vaquinhas Achei! Um monte! Ai, quase morri Couro! Perfeito! Agora é só voltar naquela direção dos hambúrgueres, véi Eu vou lá ao infinito E além! Que da hora, véi Eu tô apaixonado Eu tô preso no mundo de desenho animados Cadê o Buzz Lightyear? Tá aqui, irmãozinho Vou pegar o chapéu do Woody E vou equipar essa miséria, véi Olha, brilhou todo mundo E eu ainda tiro umas estrelas doidas aqui Ih, lasqueira! E o melhor de tudo Eu tô bonitão agora, véi Tô com dois chapéus Olha aqui o Enderman Meu Deus, essa estrela dá muito dano Agora eu não sei se é melhor ficar atirando a estrela ou o hambúrguer de siri Melhor do que isso é atirar os dois, né, véi Atira estrela, atira hambúrguer de siri Eu só quero encontrar ferro Encontrei Vem cá, ferrinho Ai, não veio Mano, aqui tá dizendo que o Ben 10 libera com ferro Mas eu tô quebrando ferro e não tá vindo Mano, eu tive que tirar o chapéu do Woody Porque fica muito chato o mundo com aqueles brilhinhos Ai, cadê o Bob Esponja? Eu quero hambúrguer de siri Pronto Eu quero hambúrguer de siri e refrigerante pra ficar rápido Perfeito Acabou meu refrigerante agora, véi Ai, tô quase morrendo Velho, eu só preciso desbloquear o Ben 10 É o que eu quero agora A do Ben 10 veio diferente, mano Olha só, ela apareceu aqui nesse baú Mas não tem problema O importante é craftar a estrutura do Ben 10 Tá feita Eu tô num pântano, véi Por que que eu tô num pântano? O Ben 10 não tem nada a ver com pântano Mano, eu encontrei, véi Pera lá, deixa eu entrar aqui Olha o Ben 10 Qual foi o irmão, tudo bom? Ele mandou uma mensagem Boa sorte ao entrar no portal Que portal, Ben 10? Tá maluco? Ó, chega aqui pertinho, véi Eu acho que esse Ben 10 aqui tá maluco, galera Ah, não, eu tô ouvindo alguma coisa aqui embaixo Deixa eu chegar aqui Eita, isso aqui é um portal Nem tinha percebido Vamos entrar então, né? Na verdade, primeiro Eu tenho que pegar um pouco desses blocos aqui Tem muito bloco interessante É, mas se eu quebrar o bloco Vai quebrar o portal, né? Muito inteligente Então vamos entrar nesse portal aqui, galerinha Eita Essa é a dimensão do Ben 10, véi É muito legal sair voando assim Pera, tem uma torre aqui com o baú Será que era pra eu chegar por cima da torre? Eu não sei Tô nem aí Barra de lederite Tens de aranha E o Omnitrix Ah, eu tenho o Omnitrix, véi E agora? Meu Deus, eu virei um Olha pra mim, véi Eu sou o Omnitrix Não, eu não sou o Omnitrix Eu consigo virar o quatro braços, véi Olha isso Meu Deus Que viagem é essa, mano? Onde é que a gente vai parar? Vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui? Eu sou uma geleia Com shorts do Mickey Com a asa do Buzz Lightyear Com o Omnitrix do Ben 10 E eu posso virar o quatro braços, mano E sair voando Mano, quatro braços voando é muito engraçado, véi Porque ele não voa igual o Elytra Vou virar normal aqui Só pra gente encontrar um deserto Encontrei um deserto Eu preciso de cacto, véi Eu quero fazer o Homem-Aranha Mas não tem cacto nesse deserto Então acho que pra eu buscar cacto Eu vou pra aquela direção lá, véi E nisso eu demorei muito tempo Pra encontrar um deserto Mas encontramos Finalmente, véi Encontrei um deserto Nossa senhora Mas também foi logo um desertão vermelho aqui, ó Ah, os cactos lá Vamos chegar aqui pra buscar esse cacto E, mano Será que a gente consegue virar o Homem-Aranha? Peguei o cacto Tá caindo o negócio Caiu aqui Meu Deus, mas caiu pesado esse Lucky Block aqui Vamos clicar E tá aqui a cabeça do Homem-Aranha, véi Quase que eu fiquei sem madeira Eu tô no deserto Não tem como Ah, como é que faz o negócio do Homem-Aranha? Precisa de redstone, véi Eu tentando quebrar o Corp. Tem que colocar a espátula engraçada Tinha redstone no negócio do Ben 10, né, véi Caramba, eu caí numa caverna aqui E eu esqueci que eu tô tomando dano Vem, hambúrguer de City, por favor Ai, beleza Vai pra lá, seu monstro Sai todo mundo aí, seus bobaião Toma hamburgada Toma hamburgada na cara Pronto Eu só quero a redstone, véi Tem que ter nessa caverna aqui O que foi, aranha? Quer hambúrguer no Ben? Toma Opa, olha só o que temos aqui Redstone Peguei umas redstones E vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu não vou, não Vou usar essa tática aqui pra sair daqui, ó Craftar Estrutura do Homem-Aranha Craftei Bonito, carregou A do Homem-Aranha, véi Ah, chegou Chegou a brincadeira Tá aqui a estrutura do Homem-Aranha, mano É uns prédios Nova York É onde o Peter Parker mora, né? Tá, vamos tentar entrar aqui nesses prédios Pra construir, pra pegar Mas não dá de entrar no prédio Deixa eu olhar por cima aqui Pra ver se tem alguma coisa Uh, Homem-Aranha E aí, Homem-Aranha Tudo bom? Boa tarde Opa, boa tarde Eu sou o Peter Parker Não é não, véi Sou só eu imitando a sua voz Então por que que você tá falando? É porque... É que eu sou um pouquinho idiota mesmo Mas esse aqui é o Homem-Aranha, ó Tá vendo o Homem-Aranha? Homem-Aranha, o que você tem pra me dar aí, véi? Opa, eu ganhei aqui Uh, olha esse item que ele me deu É o lançador de teias Agora eu virei o Homem-Aranha Eu consigo... Eu consigo ter os poderes do Homem-Aranha também, véi Eu escalar essa parede, ó Ai, velho Eu vou derrotar o Gumball muito facilmente E recapitulando A gente já encontrou 5 de 10 estruturas diferentes A do Bob Esponja A do Mickey A do Buzz Lightyear A do Ben 10 E agora a do Homem-Aranha, véi A gente pode lançar essa teia aqui muito doida, ó E ainda tem o tal de sentido aranha aqui Que eu não sei o que que faz Uh, os mobs ficam lentos? Todo mundo fica muito lento no sentido aranha Olha, eu virei o 4 braços Com poderes do Homem-Aranha de grudar nas coisas Poderes do Buzz Lightyear de voar Acho que eu sou imortal, véi Eu quero muito olhar a próxima estrutura Talvez a do Skywalker, véi E tem neve lá naquela montanha Então, a gente precisa de neve Pra encontrar a estrutura do Luke Eu nunca assisti Star Wars, tá, véi? Então, eu... Me desculpa aí aos fãs de Star Wars Mas eu vou entrar aqui por homenagem a vocês Não, eu tô preso! Eu tô com fadiga Eu ganhei fadiga Será que... Ah... Com 4 braços eu não consigo quebrar blocos Ele é muito grande Legal, véi É, véi Eu sou o Homem-Aranha Olha que legal Mano, esse é o melhor poder, véi Acho que se eu pudesse escolher qualquer super-herói Eu viraria o Homem-Aranha, mano Eu preciso de uma pá Só pra poder pegar uma nevinha Que eu acho que a nevinha vai liberar o Luke, né? Não é? Não libera? Era pra ter liberado o Luke Skywalker Ô, nevinha Então, vamos deixar ele em segundo plano? E, ó A gente já fez aqui O Homem-Aranha O Buzz Lightyear O Mickey e o B-10 Eu vou matar o Velhinha? Vem cá, o Velhinha Porque agora eu quero ganhar o da Lã Branca Eu não sei o que que é Eu acabei de esquecer É do Sonic Ai, 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 o Sonic Pra fazer estrutura do Sonic Precisa de diamante Eu tô sobrevovendo uma caverna Até encontrar diamante aqui, véi Quero nem saber Só quero ver o negocinho azul brilhando Opa Aê, irmão Venha cá Ganhei diamantes Obrigado, irmãozinho Vou pegar esse diamante aqui também Será que tem mais? Espero que tenha mais, véi Lápis azul e talvez seja uma boa Vou pegar até bem, véi Agora é só juntar tudo E a gente chegou numa água Não! Sai, vou, vou Sobrevoa Meu Deus Eu tô numa selva E aqui tem aquele anelzinho do Sonic E muito diamante, véi Olha só pra isso Vou pegar esses diamantes aqui Como que eu não quero nada Ô, Sonic Você me perdoa, tá? Mas você é bastante rico Verdade Oi, Sonic Vamos conversar? Eu troco a ideia? Você tá bom, mano? Ele falou ali no chat Ó, tô bom E o C? Tô bom também, véi O que você tem pra mim aí? Ai, olha Obrigado por essa bota Meu Deus Eu tô super rápido Igual o Sonic Agora eu posso voar super rápido E que doideira Tudo que eu piso Vira diamante, olha Mano, então não tem problema Roubar os diamantinhos Sonic já recuperou tudo aqui Dois pialos E esse botão aqui, Sonic Eu posso apertar? Ai, tá grosso? Ele falou testa, ué Tá bom, vou clicar, véi Eita, eu fui teleportado Ai, ai, ai Sonic me trollou, mano Oxi, que lugar é esse? Eu vim parar no templo Deideira E o que isso aqui tem a ver com o Sonic, véi? Tá bom, né? Vamos entrar no templo Pra ver o que tem aqui, véi Ó, virou O quê? É a moto do Sonic Nossa senhora Só que eu não vou testar normal Eu vou testar sendo quatro braços Montar na moto E, véi Olha isso Eu virei o quatro braços Dirigindo a moto do Sonic Ih, a moto do Sonic é horrível Ela não sobe os blocos Tem que quebrar ela E aí você sobe aqui E monta nela de novo Caramba, mano Que moto horrorosa Ela não sobe os negócios Tá bom, Sonic Eu até que gostei dessa moto Ela é bem... Bem formosa aqui Bonitona Vou guardar ela comigo Talvez eu consiga usar Pra fugir do Gumball Que é o nosso objetivo final Derrotar o Gumball gigante Mas sabe como é, né, véi? A motinha aqui Tá deixando as vezes já Ó, eu tô aqui na caverna Eu vou virar o quatro braços Só pra lutar com esses bichos aqui, véi Ninguém merece, né, mano? Ninguém merece esses bichos Enchendo o saco Agora eu subi uma torre aqui Só pra pegar esse ourinho Perfeito E aí daqui a pouco A gente libera a próxima estrutura Opa, Bob Esponja Eu tô passando aqui Só pra coletar mais um pouquinho De hambúrguer de siri Você tem? Tá bom, véi Toma aí um pagamento aí pra você Obrigado, mano Agora eu vou embora aqui Que eu tenho que derrotar mais bicho Agora eu posso ir pra estrutura do Mario Já fui na feita do biquíni Pra poder conseguir mais hambúrguer Consegui aqui hambúrguer refrigerante E agora eu posso fazer A estrutura do Mario A estrutura do Mario Ela é bonita, né? Ela tem que ser um tubo do Mario Se não for no tubo do Mario Eu vou ficar... Eu ia ficar brabo Mas eu gostei Vamos chegar aqui Pra ver o que que tem Cadê o Mario? Opa, Mario Tudo bom? Boa tarde Que você tem pra me dar aí, véi Caramba, quanta coisa Obrigado, Mario Olha só, eu ganhei aqui A luva do Mario O que que dá pra usar isso aqui? Oh, ih Dá pra transformar os bichos Ganhei também o boné do Mario O que que o boné do Mario faz? Uh, ele dá resistência Super pulo Tudo que o boné do Woody dá Só que um pouquinho melhor, eu acho E aí, gatinho Quer virar Mario? Ele virou... O gatinho virou Mario, mano Olha isso Ovelha, vamos virar Mario Ela virou Luigi Agora ela virou Mario Além disso, eu ganhei a picareta do Mario Olha que linda, véi Essa picareta aqui é boladona Será que ela quebra mais? Uh, ela quebra muito mais Que perfeita essa picareta, véi Obrigado, Mario E eu ganhei uma moeda do Mario, véi O que que ela faz? Eita Olha, ela dropa um monte de itens OP Caraca, moleque Ela dropa um monte de coisa do Mario É tipo um Lucky Block mesmo Maneiro, tá? Agora o meu inventário ficou uma bagunça Mas pelo menos eu tenho as paradas do Mario, moleco Ô, ô, vaca Vem cá, vaca Oi, Mario, Luigi Esse aqui vai virar o Mario O Mariozinho O Marinho E o Luigi Agora o Marião e o Marinho Oxi Ela volta Olha só o que eu tenho na minha mão, véi Calma Não é isso, não é isso, não é Isso aqui, véi A cabeça do Luke Eu vou craftar agora aqui a estrutura do Luke Eu não sei como é que faz Não sei se usa redstone Eu não sei, não importa O importante é que eu cheguei aqui, véi Cheguei aqui no lugar nervoso Tá pra lá? Tem um negócio vermelho lá, ó Será que é aquilo? Eita, bicho O que que é isso? Ah, um portal de obsidian diferente Não, não é isso aqui Acho que é pro outro lado Olha a nave Uh, que da hora Eu tô chegando, véi Eu tô chegando, Luke Skywalker Grande O monstro Aqui Eita, ele troca um sabre de luz E uma arma laser Só que eu preciso desses itens Eu vou transformar isso aqui tudo em linha Só me dá um tempinho, Luke Dá um tempinho aí que eu vou conseguir os itens que você precisa, mano Arco e flecha Arminha laser já tá feita Consegui a arminha laser, véi É boa Uh É latina laser Esse que é o nome do negócio, né, véi E o resto? O que que é isso aqui? A espada? Sabre de luz Eu preciso agora de uma espada de ferro Agora eu já tenho a espada de ferro E o vrido Só esquentar aqui e a gente troca Sabre de luz Obrigado, irmão Olha só que maneiro, véi E dá pra guardar igual sabre mesmo Não! Eu matei o Luke Não! Relaxa, acho que se eu sair de longe e voltar ele nasce de novo, mano Aqui no Minecraft é assim, ó Quer ver? Ai, o que que é isso? Eu caí na antena Pronto Aqui, ó E aí, Luke, tudo bom? Haha, moleque Brabo, brabo Mano, olha o que que esse laser faz, véi Acabei de descobrir Explode tudo, véi Eu tô sobrevoando esse gelo aqui porque eu quero encontrar um pouquinho de argila Que é o item que precisa pro Siren Head Acho que embaixo da terra deve ter argila Tem, véi Consegui Preciso de um pouquinho mais Só dar mais uma mergulhada Pronto, tá aqui Consegui! Peguei argila e tá aqui o drop Hum, as quatro cabeças do Siren Head, véi Pra craftar, eu acho que eu já tenho os itens, né? Não, você precisa de carne podre Então eu vou ter que encontrar algum zumbi por aqui Nesse lugar gelado não vai ter nada Os zumbis são mortos de frio Vamos testar se essa arminha é boa mesmo, véi Ela é É da carne podre? Não dropou? Ela aniquilou a carne podre Mais zumbi aqui, véi Calma lá, calma lá Ô, irmão Vocês tão de sacanagem, véi Eu vou matar vocês aqui, hein Vocês não brincam comigo que eu sou o Luke Skywalker, bem 10 Ai, obrigado Ô, Creeper Ih, o Mário explosivo, ó Na minha época o Mário era mais calmo, véi Vamos lá pra estrutura do Siren Head Senhoras e senhores, eu tô num bioma de cogumelo Eu adoro esse bioma Ih, rapaz Cheguei aqui, véi Cadê? Ai, Siren Head! Que susto, mano Meu Deus, ele me deixou todo cego aqui, todo estranho Socorro! Não! Ele sumiu Ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu Eu ganhei Uuuuh! Olha esse barulho É o megafone do Siren Head Que bizarro, mano Nossa, olha isso Ele empurra todos os mobs Caraca, que amaldiçoado Que assustador Cara, o negócio do Gumball agora A gente precisa de diamantes, véi Eu não sei se tem que coletar ele assim Ou se tem que coletar em bloco Ah! Que isso? Caiu um raio aqui, véi Ó, as cabeças Calma, então agora eu posso craftar As coisas do Gumball Cliquei Tô na cabeça do Gumball Ah! Meu Deus, completou a barrinha Deixa eu sair daqui, véi Que que é isso? Eu tô preso embaixo d'água Não, 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 não Vou morrer Será que já faz parte do desafio do Gumball? Pera, eu vou usar esse pistolinho aqui Vou escapar Escapei, véi Nossa! Eu já quase morri com o negócio do Gumball E nem começou Aqui o Gumball O Gumball, esse aqui é o Gumball? Você é o Gumball? Não, ele não me ataca Ele é do bem, véi Ele é do bem Eu acho que eu tenho que entrar no portal, né? Hum, chegou a hora Senhoras e senhores Chegou o momento da batalha final O momento que a gente vai conseguir escapar do mundo Dos desenhos Vamos, sem enrolação Tá aqui, mano Carregou Meu Deus, eu tô na vila dos... Ah! O Gumball! Que que é isso? Meu Deus Cadê o Gumball? Ele sumiu Não, não, não Ele é muito forte Tá, ele não é tão forte assim, não Deixa eu tacar o hambúrguer nele Gumball Sai, Gumball Vai embora Vai embora Eu vou usar todos os poderes que eu tenho, véi Cadê ele? Ele tá aqui atrás Ele tá aqui atrás, véi Calma, eu vou grudar na parede aqui, ó Como o Bob Esponja Não, Bob Esponja não É o Homem-Aranha Ui Calma, eu tive o sentido aranha Será que ele tá me vendo? O sentido aranha não funciona contra ele, ó Que perigo, véi Será que alguma coisa da casa dele pode me ajudar? Tem nada na casa dele, mano É só fake Véi Eu só vou ter que lutar com ele É minha última esperança Gumball Você não é para pra mim, véi Para de me atacar Matei Matei Consegui escapar, mano E essa foi mais uma aventura aqui no canal Muito obrigado por assistir E se inscreve O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau